Todos os meses, algo acontece no organismo feminino que transforma o humor de cerca de 80% das mulheres. É a TPM. Um dia você tá feliz da vida e, de repente, uma besteirinha te leva a um colapso de nervos. Em seguida, uma fúria intensa que só passa quando alguém te conta um caso bobinho. E sem mais meninos, a gente se desmancha em lágrimas. Dignas de Oscar. Cá entre nós, quem nunca teve um ataque de nervos por uma coisa tão pequena? Helena, você não arrumou seu quarto outra vez? Ele roncou a noite inteira. Bom dia? O que, bandinha? Só se for bom pra você. Tô inchada. Eu tô cheia de ruga. Eu tô velha. O cabelo fica terrível, parecendo uma palha indomável. A pele parece que virou adolescente outra vez. Cheia de espinhas. Cheia de mancha. Sem contar a calça que você usava ontem, parece que encolheu. Custa pra ser butuada. Nesse tempo, muitas de nós ficamos mais desprendidas. Não suportamos ver coisa velha e entulhada. Ou então ficamos mais práticas. É uma boa oportunidade pra dar fim naquelas coisas velhas que estão guardadas há anos. Vamos combinar, meninas. Qualquer uma de nós que já tem experimentado o inchaço, a irritação, a tristeza e aquela loucura por doces típica de tensão permenstrual, certamente preferia pular essa parte do mês. Quem te conhece já sabe, naqueles dias é melhor manter a distância. Como você, infelizmente, não pode tirar férias de si, fuja de negociações e das discussões. Evite tomar decisões importantes e aposte em atividades como cinema, natação. Um bom livro que desperte seu interesse. Vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre isso. Pegue comigo sua Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 19. E diz assim, É melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. Não é vergonha nenhuma, minha irmã, você avisar as pessoas que não estão no seu melhor dia. Afinal, ninguém é obrigado a adivinhar que não pode brincar com você nesse período, porque vai estar uma pilha de nervos. Lembre-se, não é possível que o mundo pare até que sua TPM passe. Vamos lembrar também que a TPM não é totalmente ruim. Pois em algumas mulheres, esse período traz novidades bacanas, como ideias mais criativas, melhor desempenho no trabalho, mais sensação de bem-estar. Independente dos sintomas, é importante que a gente conheça o nosso próprio corpo para não ficar refém das alterações, de forma a viver mais sadia e feliz. Música 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 Legenda Adriana Zanotto